Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, mais um episódio da nossa série de Master League do PES 2017. Vamos lá aqui, tem algumas propostas, já vamos contratar logo um atacante que é o Luiz Araújo. Que é maravilhoso, né? Por sinal ele é maravilhoso. E lembrando aqui galera, que o Twitter e o Facebook do canal vão estar aqui na descrição. Se você quiser seguir a gente, eu curtir a nossa página, tá aqui. O último episódio de Master League vai estar aqui na descrição também, beleza? Valeu. Ah, e também se quiser que eu mande um salve nos próximos vídeos também, vai estar aqui, né? É só comentar aqui que eu mando um salve nos próximos vídeos, beleza? Tanto que eu vou até mandar um salve pro Lipinho Games, que ele pediu pra eu mandar um salve pra ele. Valeu mano, é nóis. Lipinho Games aí, valeu. Vamos aqui tentar ganhar um dinheiro, né? Estamos sem dinheiro, contratamos o Luiz Araújo. Deixa eu ver aqui. Não. Não. Já tem uma partida agora contra o Flamengo, né? Ah, vamos logo, né? Contra o Flamengo. Nossa, o Flamengo tem quatro uniformes. Só tem dois. Beleza, bora. Acho assim mesmo. Deixa eu colocar o Luiz Araújo. Obrigado, Papo Felipe. Bora. Deixa eu ver de três vitórias seguidas, vamos lá, né? Tentar mais algo, mais algo melhor com os pontos e tentar voltar pro, tentar chegar no G4, né? Porque a gente nunca, nenhuma vez a gente já alcançou o G4, né? Então, vamos tentar, né? Mais uma partida Atlético para Messi e Flamengo. Jogo dificílimo aqui. Mas estamos jogando em casa, né? Se eu não me engano, vai ser duas partidas seguidas em casa. Você com os Flamengo, depois você com o Flamengo. Eu acho que é outro esporte. É, eu acho que é outro esporte. Olha aí o Chiquinho. Eu olhei nele aí. Mito, Mito, não. Joga muito. Rola a bola para mais uma rodada do Lucas, né? Um Atlético para o SP e Flamengo. Guilherme. Já devem montar um excelente fase, Guilherme. Olha o David que teve como ação ali, como o Itaú, como o Itaú. Eu sou boa, você viu Flamengo. Opa! Paraná, hein? O Flamengo é muito bom, olha aí. Olha aí o perigo. Olha aí. Gol do Flamengo. Uma troca de passos perfeita. O Flamengo abre o placar. O comecinho do jogo, oito minutos, o Flamengo já abre o placar. Não chegamos nem no ataque, nem no chupo no gol ainda. Que absurdo. Não tem mais. Olha eles de novo. Boa, Paulo. Pressão. O Brasil está ganhando fora de casa. Boa. Guilherme. Irmão Coelho. E jogador do Flamengo. Na play, já para o Nicão. Olha ele aí. Tocou a brelinha. Puxou. Tocou para o Nicão. Olha o gol. Gol. Do Atlético. É dele. É do artilheiro da temporada. Nicão. Camisa número 11. Para empatar o jogo e botar fogo no jogo. Olha o jogador do André Lima. de todo canto. De todo canto. Ele é pesado para o Muralha. Nicão. O artilheiro até agora da temporada. Boa. Boa, Tim. Boa. É isso aí. Pelo menos empate aqui. Melhor. Olha isso. Boa. Você está gravando uma coisa aqui. Perdão. Olha aí. Nicão. Olha a chance da segunda jogada. do André Lima. Cruzou para o Neilton. A bola passou dele. Boa roubada do Guilherme. David. Uma coisa. Nelson. Cruzou para o Neilton. A bola chegou dele de novo. Lá vem mais. Olha o Nelson. Guilherme para fora. No Muralha. O Flamengo aqui. O Flamengo. Isso vem que o time tem que ter nas posições mais altas. Ou está. Eu não sei. Vou lembrar agora. Boa, Euler Euler Puxando contra-ataque Pro Guilherme Tocou de novo o Euler Olha aí o Euler Tocou pro Nicão Chutou Pra fora Que jogadaça do Euler São Paulo parecia ser muito Que ia entrar Chiquinho, olha Parece que ele é o Flamengo Chiquinho, sério Olha o Nelson Olha o tipo de carga lenta Olha o Euler Olha aí Nossa, olha a raça Quase, que morreu Pega aqui Mas o David pega Que difícil, garoto Porra, Nicão Nicão perdeu a volta Onde leva O Diego Boa, galera Já o Diego Esse espaço Ele chuta E tá bom aí Esse ferro Bonito Boa, meu Deus Boa, meu Deus Vou lembrar O time do Flamengo Olha que paz Falei Ih, o que é isso O que ele marcou Ele marcou pênalti Acho que não, né Vamos ver Foi fora da área Isso aí Isso Por um pouco Era pênalti Caraca Boa, Thiago Vou meter mais um pênalti Aqui Seria um pecado Três pênaltis Já nessa temporada Fim do primeiro tempo 1x1 Fim do primeiro tempo Eles jogaram bem mais Que a gente Isso aí Eu não posso mentir Mas Vamos lá Nós estamos fazendo em casa Ainda Vamos aproveitar Tentar fazer o segundo gol Tentar virar esse gol Nossa, tu pode ser um jogador Falando Perfeito Entrevista Graças Boa, Nelson Olha o Eula Pelo mundo Os joguinhos desse jogo aqui Estão muito Muito perfeitos Pô Parece que agora Puxaram pelo Eula Aqui na esquerda Nossa Vai, Paulinho Vai 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 Pro Guilherme Os minutos finais Nossa Aqui E Rasset Boa, Eula Não foi nada Olha o perigo Olha aí Meu Deus Que sorte Viu Esse aqui está muito Muito perigoso Olha aí Paulinho Do Nelson Luiz Araújo Boa, Luiz Araújo Toga, chutou A bola Saiu Vai Vai Arthur Vai Vai Essa partida aqui Ela está muito Cheia de emoções Boa Último lance Luiz Araújo Luiz Araújo Puxaram Tocou para o Paulinho Luiz Araújo Olha a chance do gol Pegou Arthur pegou Arthur pegou de novo Duas defesas seguidas do Muralha Mas ainda tem o lance Paulinho tocou Para o Guilherme Que carrinho Fim de papo Atlético para nesse 1 Flamengo A gente teve A gente teve as duas Chances De matar o jogo Nenhum lance Mas Méritos totais De Muralha Que fez duas defesas Incríveis Eu aposto que a torcida do Flamengo Queria que acontecesse isso na vida real Estamos em quinto Estamos com o mesmo número de pontos Do São Paulo Opa Convocação Da seleção Convocar para o Brasil Nossa sequência de vitórias Terminou em 3 É Eu tinha percebido Vamos ver aqui Eu acho que Tem um jogador que está merecendo Mesmo ir para a seleção Cadê ele? Aqui ele Passou Não Passou Passou É mais aqui em cima Está aqui ele Esse é o jogador que está merecendo A seleção brasileira É ele Está jogando demais Ele está jogando fácil Ele ia aproveitar Que o Guilherme Está sendo convocado Para a seleção brasileira Para ver se ele evolui também O Team Carver Conseguiu a malícia Estilo de jogo Anúncio A convocação Dois jogadores Foram convocados E um deles é o Guilherme Para a seleção do Brasil Vamos ver quem é o outro O Team Carver Para a seleção da Austrália Beleza Vamos lá Vamos lá Aqui mais uma partida Atlético Paranaense Esporte Recife Vamos lá Tentar se recuperar Do empate Que a gente tem Contra o Flamengo Aqui Vamos lá Mais uma rondada É a chance De voltar para o G4 E só não pode É perder nesse jogo Perder nesse jogo Não é opção Não pode Até o empate É ruim Mas Vamos lá É um estilo de esporte Bem ajeitado Olha aí Boa Não é ator Que foi convocado Vocês podem até achar Que é clubismo Mas ele está jogando muito Pode ser que esteja um pouquinho De clubismo Mas ele está jogando muito Mesmo Pena que acabou Perdendo a bola Que não é isso Não é clubismo Tá galera Olha aí Olha aí Diego Souza Para fora Deixar o Diego Souza Com essa liberdade Com certeza Na próxima ele faz Mas o Alipiri É muito perigoso Opa Nossa Boa Manquete Nossa Peguei uma bola feia Aqui Cuidado Boa 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 Guilherme É com o Manquete Vai ficar difícil Mas sobrou Não sobrou Impressionante Boa Primeiro tempo fraco Nossa Não entrega não Nossa Que linda Quase que entrega Que linda Primeiro tempo Zero a zero Sem muito Sem muito Brilho Sem Sem muito Comentar Seu primeiro tempo Primeiro tempo fraco Olha aí Boa A bola ainda está com eles Olha que lançamento Boa David Boa Nossa Que brilho Que brilhante Esse esporte Ah Gol Do esporte Deixou o cara Sozinho Aí Caixão Eu Eu Que tinha falado No começo Do jogo Que perder Não era uma opção Tá aí Ó Tá Perdendo Vamos lá Ainda tem muito tempo Vamos aqui Vamos aqui Mexer Colocar o Arthur Que ele até Que jogou B No último jogo David Arthur Pro Eu Tentou tocar O Arthur Mas O Toque foi muito ruim Olha aí O time deles é muito passe bom Meu Deus Estou até impressionado Eu sou Eu Estranho Ah Isso quer dizer Que eles tem Toque de bola Melhor que o do Filmen São mais Briguantes Ou Rassurdo Acha Onde Que quiser Nelson Não Bota Para fora Não Isso O O O O O O O O O Olha aí O Arthur Puxou Perdendo Vamos lá A gente Precisa Empatar Esse Show Pelo menos Colocar O 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 Os Vem Peça o time Para Frente Caraca Tá vendo O que eu tô Dizendo Ele são Muito Ass briefs Furar Essa Defesa Aqui É Aqui É Difícil Perder não é opção não Vamos lá Eu tenho tempo Riz Araújo Arthur Olha o Arthur Liberdade pra cruzar Cruzou Tim Carroll Gol Tim Carroll Do Atlético É o empate No fimzinho do jogo Uma bola salvadora O time não vinha jogando bem Mas aí o Luiz Araújo Tocou com o Arthur Arthur com liberdade Incrível Cruzou Tim Carroll não perdoou Olha aí Primeiro gol do Tim Carroll Aqui no Atlético Paranaense É Tim Carroll salvador Atlético Paranaense Um esporte Também Um Nessas circunstâncias Aqui o empate Até que não é tão ruim Se ele tava perdendo Até um tempo atrás Boa Mas não tem tempo Epa Caraca Quase que entrega Não dá tempo Vamos lá Vamos Vamos Isso Mesmo jeito Meio no gol Agora é só cruzar Pegou É Acho que não vai dar mais tempo Vamos Ultimo lance Guilherme Guilherme E falta Falta no Guilherme Banco Edil Toca aqui curtinho Ah Tô com forte Fim de papo Atlético Paranaense 1 Esporte 1 Estava perdendo Até os 77 minutos Se eu não me engano Aí veio o Team Carroll Teve uma boa linha salvadora Aí Pra pelo menos A gente ganhar um pontinho Porque perder em casa Sempre é horrível E nós estamos no G4 Ae Primeira vez no G4 Boa 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 Pelo menos isso Nós estamos no G4 Após uma partida Contra o Santos Beleza Galera O vídeo tá ficando muito longo Espero que vocês tenham gostado Se vocês acharam até aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Vão deixando logo o seu like Se inscrevendo Lembrando que a página O Facebook O Twitter O canal Vão estar aqui na descrição Então é isso Até a próxima Tchau